A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que nos é dada de maneira igual a todos, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, estamos, mais uma vez, com Guilhermina e Dario. Olá, queridos ouvintes. Que a paz nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Muitos podem estar estranhando que estou gravando, basicamente, fundamentalmente, com Guilhermina e Dario. Dá-se o seguinte, nós estamos já vacinados. Nós, que somos os três médicos e, pelo fato de estarmos todos trabalhando na linha de frente, nós já fomos vacinados e, logicamente, não teremos condições de contrair o vírus e também não teremos como transmiti-lo. Por isso que nós estamos aqui, esperamos que nossos irmãos também cheguem à vacinação e possam retornar às gravações. Bom, prosseguindo no capítulo segundo do livro quarto, Penas e Gozos Futuros, na pergunta 976, que nós vamos formular para Guilhermina. A visão dos Espíritos que sofrem não consiste, para os bons, uma causa de aflição? É, os Espíritos nos dão uma explicação que é bem interessante, que dá para a gente conversar bem. Isso não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim. Eles sabem que aquele momento de aflição dos Espíritos que eles estão observando, o mal terá um fim. Aí que vem o bonito da coisa. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. Ou seja, a tarefa dos bons Espíritos é auxiliar aqueles que estejam em sofrimento. Ou seja, de qualquer forma. O tipo de aflição, o motivo do sofrimento. Então, ao invés de eles ficarem aflitos juntos, porque eles estão vendo companheiros em sofrimento, o que fazem? Lhes estendem as mãos. Primeiro, eles sabem que aquilo vai ter um fim. Eles sabem que todo e qualquer sofrimento tem um objetivo e tem um fim. E por isso, o que fazem? Lhes estendem as mãos. E essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando conseguem. Porque, na medida, isso serve para nós, encarnados, como serve para desencarnados. E se a gente fizer a similaridade, a gente vê o sofrimento do outro, outro companheiro encarnado. A gente faz o quê? Sofre junto? Ok, sofre junto. Mas faz alguma coisa com esse teu sofrimento. Tenta ajudar. Estende a mão. Tenta colaborar da maneira que você possa, sem impor a sua vontade, sem impor os seus valores, os seus limites. Apenas estendam as mãos. Da mesma maneira como os nossos companheiros desencarnados o fazem. E vamos ficar felizes quando a gente consegue ser bem-sucedidos. Isso vale para todos nós. Eu estava traçando um paralelo aqui na minha cabeça. O Livro dos Espíritas é o livro básico, fundamental do Espírita. Quando ele foi lavrado por Kardec, foi codificado por Kardec, ele foi feito de tal maneira que, vejam bem, não tinha internet naquela época. Kardec formulava a pergunta para uma porção de pessoas de vários lugares do mundo, naquela época, da Europa conhecida, né? E recebia também, por correspondência, as respostas. E é interessante que uma mesma pergunta era formulada para vários médiuns, e ele, o que fazia? Por que ele é chamado de o codificador? Ele pegava as respostas, comparava várias respostas, e fazia uma síntese do processo. Professor que era, né? Tornando o material de estudo compreensível para todos. Gente, isso aqui é uma tarefa hercúlea. Kardec chegava a trabalhar 22 horas por dia. Dormia duas horas só. E não é à toa que, rapidamente, a partir do momento que ele tomou conhecimento das mesas de antes, em 1855, 1856, O Livro dos Espíritos veio à toa, em 1857. Veio com 60 e uma perguntas, tudo bem. As edições posteriores foram ampliadas até chegar ao tamanho que nós temos atualmente. Mas, gente, é uma coisa impressionante você ver, não somente o trabalho de Kardec, como também a boa vontade dos Espíritos. Eles vão mostrar a imortalidade da alma, que o tempo, no caso, não é tão relevante. Compreende? Quero pensar a respeito disso. Daria. É, realmente, foi um trabalho hercúleo dele, né? Porque, se o Correio, hoje, é questionário, imagina no século XIX, que não tinha avião. Era a única forma, né? Era a única forma. É, pois é. Era a base da carruagem e o trem. E o trem e navio. Então, uma mensagem levava, às vezes, meses para chegar. Nossa, com certeza. Dependendo do local. Foi um trabalho muito grande dele. Mas ele foi o espírito escolhido para fazer isso. Ah, com certeza. Ele teve a capacidade. Enfim, agora, sobre essa pergunta 976, o que eu tenho para colocar, assim? Os espíritos superiores, eles não têm aflições com os sofrimentos humanos. Eles assistem os seus tutelados com sabedoria e toleram a nossa ignorância ante esses sofrimentos, por saberem que todos esses sofrimentos procedem desta maneira, principalmente os homens que ainda não alcançaram certa compreensão espiritual. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais tranquilidade eles têm na consciência e paz no coração. Essas dores e aflições são sofrimentos para espíritos ainda ligados às paixões terrenas. Exato. Os espíritos superiores estão sempre ao lado dos sofredores em nome de Jesus, garantindo a sua promessa que nenhuma de suas ovelhas ficará desamparada. Com certeza. Realmente, é inegável a presença de Jesus através deles. E aí? Oi. O que era a sua réplica? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente já completou, porque os espíritos superiores eles não sofrem. Exatamente por isso, porque eles sabem. Eles sabem o motivo do sofrimento e que vai acabar. E eu insisto em dizer, de trazer para a nossa realidade de encarnados, porque aí a gente aprende, ou pelo menos insiste em tentar aprender, que é o que a gente pode fazer também. Na medida em que a gente consegue mudar o nosso diapasão mental, o nosso diapasão de sentimentos, a gente ajuda ao desencarnado que está em aflição, facilita o lado dos espíritos superiores com relação ao desencarnado e com relação a nós. E a gente toca. E a cada vez mais, aí vocês estavam conversando, eu estava pensando, eu sempre trago para a realidade nossa de encarnado, e percebo que a cada vez mais, você lembrando do tempo de Kardec, como é que ele fez, etc, etc, hoje eu acho que ele teria muito mais dificuldade. Porque naquela época você, pelo menos garantia a veracidade da resposta, você tinha certeza que aquelas respostas eram verdadeiras. Os espíritos, as pessoas que respondiam, os espíritos que respondiam através das outras pessoas, tinham tempo de reflexão e você tinha certeza da veracidade das coisas. Hoje eu já teria questões para saber se Kardec teria a mesma facilidade com toda a tecnologia. Realmente, eu questiono isso, mas vamos nessa. Eu acho que cada vez mais, aí agora, falando a série de novo, a nossa responsabilidade de encarnado hoje, quando eu digo hoje, é nesses tempos, nos tempos de hoje. E sabendo, como eu estava falando, crendo porque sabemos, aumenta a nossa responsabilidade no sentido de facilitar ou tentar facilitar os espíritos superiores que estão ajudando a humanidade, sabemos disso, temos certeza disso, e tentar ajudar nós próprios mesmos. Para que a gente aposente a cada dia, seja um dia a mais. Como você disse, quando você fala sobre o ar, só por hoje, só por hoje eu vou tentar fazer o meu melhor. Acho que é mais ou menos por aí. Bom, agora vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Seguindo aqui, na 976A, na mesma pergunta, eu vou perguntar para o Dario, isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das tristezas dos sofrimentos daqueles a quem amaram a Terra, não despertura a felicidade? A resposta dos espíritos foi, se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso. Se os suportardes com resignação, portanto, afligem-se muito mais com a falta de ânimo que vos retarda a marcha do que com os sofrimentos em si mesmos que são passageiros. Então, as provações são necessárias para todos os espíritos porque é nelas que são despertados os valores, os talentos divinos que algumas vezes estão dormindo em nossos corações. então, os espíritos superiores eles são, eles têm uma evolução capaz de resolver ou de ajudar conforme o grau de elevação deles. O que eu quero dizer? não existe critério vamos dizer entre aspas político lá é critério técnico mesmo é de evolução então, o que eles fazem é por amor nós já vimos isso em outras perguntas eles conhecem todos os tipos de aflições e sofrimentos porque passam nós encarnados e desencarnados e eles estão capacitados os que lá comparecem para isso eles são capacitados para isso como toda espiritualidade se você tem um sofrimento uma aflição em casa você vai orar que vai ter um espírito capacitado ouvindo a tua prece em nome de Jesus nunca se esqueçam disso porque Jesus os capacita e os demanda para o trabalho você ao nascer é designado um mentor espiritual para você capacitado para aquilo não é qualquer um que vai a coisa não é feita por sorteio é feita com critério e critérios muito sérios e nós ao desencarnarmos dependendo do nosso grau de evolução espiritual teremos também graus de espíritos mais ou menos evoluídos conforme as nossas necessidades momentâneas lá na erraticidade ou nos hospitais espirituais para qualquer lugar que a gente seja levado vamos dizer assim então então o que deixa eles vamos dizer uns chateados entre aspas chateado é uma palavra muito humana para designar qualidade de um espírito superior então o que deixa eles assim meio vamos dizer achando que tem que trabalhar mais em cima de você é quando a gente desiste ou seja a gente não tem aquela vontade de evoluir a gente não dá a colaboração necessária a ter esse espaço na nossa evolução espiritual Interessante inclusive se falar a respeito de desânimo me faz lembrar uma história contato do Richard Simonetti em que diz que quando alguém desanima profundamente e tem a tendência ao suicídio parece que dispara um alarme no mundo espiritual eles vão procurar qualquer pessoa de boa vontade para poder dar um auxílio e no livro Sexo e Destino de André Luiz também existe uma cena em que uma jovem desesperada porque sofreu uma agressão sexual ela sai à rua e a única pessoa que o grupo de socorro encontra é um gari no meio da multidão que está que as se passam em Copacabana no meio da multidão que está nas ruas é um gari que vê aquela moça chorando sentada no banco da praia e que como já estava predisposto porque estava feliz com o trabalho estava feliz pelo fato de estar fazendo o trabalho dele que é humilde mas estava fazendo o trabalho dele então ele vai e se aproxima dela e pergunta se ela precisa de alguma coisa e ela abre o coração e ele já estava predisposto a receber orientação do plano espiritual que nessa hora a palavra falada faz a diferença e a boa vontade e o calor humano também nós não temos ideia do quanto a intervenção do mundo espiritual é de auxílio para nós é e eu estou ouvindo você e também interessante os espíritos respondendo a religião vos diz que as almas vos veem embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista ele não diz qual religião ele diz a religião eu achei isso extremamente importante sutil e sério a religião muito interessante e sabem que os sofrimentos ainda são úteis e necessários ao nosso progresso pelo nostágio que a gente ainda está e aí em cima do que você está falando nesse exemplo que você colocou mostra quão importante é a gente estar disponível disponível porque a qualquer momento alguém pode estar precisando claro não precisa chegar nesse extremo de alguém prestes a cometer suicídio pode acontecer mas não necessariamente no cotidiano mas é comum é frequente você chega no trabalho seja na rua seja na vizinhança seja não importa é o olhar de ver porque na medida em que a gente abre o nosso leque no sentido de não de aparecer olha como eu sou bonzinho como eu sou simpático como eu estou disponível não é no sentido de você olhar e ver o outro certamente algum companheiro vai sintonizar com você e vai te dar o rumo certo da conversa o rumo certo da palavra e isso é é frequente demais e cada dia está ficando cada vez mais frequente e aí eu volto a dizer somos ferramentas somos preparados para isso é isso Guilherme isso é uma atitude de amor e quando a gente caminha no amor isso você tem a boa espiritualidade te assessorando acontece naturalmente de repente te orientam até isso exatamente mas você tem que estar aberto para isso claro é o nosso papel é exatamente estar disponível muitas pessoas pensam que você fazer a caridade é dar esmola para um indigo não é só isso não é só isso pelo contrário tem muitas maneiras de se fazer caridade exatamente e não é a condição socioeconômica da pessoa que vai dizer é que ela tem uma alta moral sim ou baixa moral sim evolução espiritual que eu estou querendo dizer com certeza e uma outra coisa também só para fechar é que muitas das vezes nós recebemos tantas lições nossa só para fechar o raciocínio é o seguinte estamos todos temos nossos problemas aí alguém pode dizer ah mas eu também tenho um monte de problema para resolver ok também tenho um monte de dificuldade para resolver todos tem todos tem ninguém está livre disso o que se está propondo pelo menos os espíritos nos propõem é a possibilidade de estarmos disponíveis para ver o sofrimento do outro e de repente quando você vê o sofrimento do outro você às vezes descobre no auxílio do outro soluções para o teu que você não tinha percebido e aí a coisa rola é isso sim é abrir a janela a espiritualidade é muito inteligente ela às vezes para você exato no fato de estar cuidando de outra pessoa você sem querer estar abrindo portas exato até para coisas íntimas é isso você abre a janela no que você abre a janela você vê você vê um psicólogo e você sabe exatamente basta que a gente se abra mas o negócio da religião que ele falou de nenhuma religião é a religação com Deus exatamente é o religar com Deus é o religar exato porque Deus emana Deus é amor exato o mais importante é exatamente isso é que eles têm é o que já se disse o trabalho no bem para quem está como aprendiz é uma obrigação depois ele se torna uma rotina depois se torna uma necessidade e quando chega num plano mais elevado de vida se torna um verdadeiro prazer e aí é que a gente entende por exemplo pessoas que literalmente não dormem dormem duas ou três horas só eu me lembro de logo citando a irmã Dulce ele perguntou para ela por que você dorme sentada nessa cadeira o tempo todo primeiro que eu consegui respirar melhor sentada tinha um terço de pulmão segundo que eu sentado aqui nessa cadeira você não sabe a quantidade de leitos que eu consigo de doação aqui para o hospital porque as pessoas ficavam com pena e segundo ele até aquele sorrisinho sabe da pessoa você percebe que o bem é bem morado exato exatamente só que é o bem que transmite sorrisos exato não simplesmente a gargalhada insana não negócio é esse aí é frivolidade exatamente então vamos refletir a respeito disso que o papai do céu nos guarde nos abençoe hoje agora para todos sempre que louvado seja nosso senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dada que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão a vida da felicidade graças a Deus graças a Deus você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista Olá meus amigos muito boa noite estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra no qual nós estudamos o evangelho segundo espiritismo de Allan Kardec estamos já no seu último capítulo capítulo 28 que trata das preces as preces espíritas coletânea de preces espíritas como intitulou Allan Kardec e como nós já sabemos são sugestões de preces para cada momento que a gente acha que seja necessário uma prece e Kardec até por sugestão dos espíritos começou estudando a principal das preces que é a prece dominical também conhecida como Pai Nosso prece nos trazidas por Jesus e nós demos início ao estudo exatamente desta prece nos dois últimos programas hoje nós vamos dar continuidade ainda do estudo deste Pai Nosso dos itens em que Kardec dividiu o Pai Nosso para estudar mais profundidade cada item para isso então temos aqui conosco como sempre Marta Batista e na técnica o Pablo vamos dar nisso então já saudando a Marta e dando boa noite a ela boa noite Marta boa noite Antônio boa noite Pablo boa noite amigos ouvintes vamos então dar prosseguimento a esse estudo da coletânea de preces que está no Pai Nosso Kardec foi desenvolvendo item por item para que nós entendêssemos melhor e como o Antônio falou na semana passada foi importantíssimo essa ideia de Kardec de desenvolver justamente por ser uma prece um exemplo de concisão justamente desenvolver cada item para que a gente pudesse entender melhor o que Jesus queria nos comunicar com cada frase dessa oração então nós estamos no item 3 quando Jesus nos fala que a vossa vontade seja feita na terra como no céu e aí Kardec comenta se a submissão é um dever do filho em relação ao pai do inferior para com o seu superior quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu criador fazer vossa vontade senhor é obedecer vossas leis submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos o homem a isso se submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode então ele fará a vossa vontade na terra como os eleitos a fazem no céu então o que ele quer dizer quando ele diz que a vossa vontade seja feita na terra como no céu é importante esse desdobramento que Kardec oferece para nós porque nos oferece mais subsídios para que nós reflitamos o que que a gente destaca a importância dessa reflexão é porque na realidade tudo o que nós fazemos é uma tendência da nossa parte devido ao nosso estágio evolutivo de tornarmos tudo maquinal nós fazemos aquilo acostumados aquilo cria uma realidade automatizada e nós acabamos por falar as coisas pelo hábito e não porque realmente sintamos a importância daquela realização então quando ele nos fala sobre que a vossa vontade seja feita na terra como no céu é o que é nós nos submetermos às vontades divinas então é importante que a gente entenda que até mesmo quando as questões são por um impositivo divino é importante que nós também tenhamos algum tipo de atitude essa atitude vai ser fundamental para que a gente não seja não incorra numa possível negligência porque até mesmo quando são questões que não dependem praticamente de uma forma geral da nossa ação algo que realmente tem que acontecer ainda assim nós podemos ser previdentes e nessa previdência não sendo não estando atento a essa previdência necessária nós poderemos incorrer no erro da negligência então é sempre importante que a gente reflita e ele aqui nos diz que isso quer dizer quando ele fala da vossa vontade de ser feita na terra é porque nós estamos aceitando que aquilo que Deus nos oferece muitas vezes de forma irremissível é porque é necessário para nós mas nós falamos isso quando proferimos o Pai Nosso sem pensar sobre essa realidade de que realmente nós estamos nos comprometendo que essa é a proposta da prece de aceitar aquilo que nós nada podemos fazer e que Deus sabe melhor das coisas e mostra para nós que é importante que a gente tenha essa submissão e se a gente for na codificação nós vamos encontrar em vários pontos da codificação essa palavra submissão mostrando para nós a importância de termos a submissão primeiro porque nós pretendemos até por uma proposta de bem-aventurança que sejamos mansos é uma condição de bem-aventurança e ser manso ser dócil significa você ser submisso à vontade divina não há outras questões mas ser submisso à vontade divina porque ela é sábia e ela sempre estará orientando o melhor para nós então que a gente a partir de agora quando a gente profira a prece do Pai Nosso que a gente saiba o que está falando e que o nosso falar seja consequente ou seja que realmente nós interiorizemos aquilo que Jesus quer comunicar e aquilo então esteja dentro do nosso coração e falemos do fundo da nossa alma que realmente o que quer que seja mesmo que aparentemente nos seja pesado nos seja difícil mas que nós vamos realmente aceitar com a ideia de que Deus quer o melhor para nós então por mais difícil por mais pesado que possa nos parecer determinadas provas e determinadas situações nós devemos nos submeter a sua vontade desde que logicamente façamos a nossa parte então isso é muito importante a gente quando vai ao livro Céu e Inferno existe uma parte da segunda parte quando trata dos relatos eu pensei essa mas tinham outras outros pontos no Céu e Inferno que também falavam da importância da submissão e quando a gente vai no relato dos criminosos arrependidos temos aqui o relato do espírito Jacques Latour que foi um assassino condenado à morte pelo júri ele foi executado e ele vem falando vem desdobrando as suas falas sobre os seus arrependimentos porque lógico aqui é o capítulo que trata dos criminosos arrependidos espíritos arrependidos e ele fala algo importantíssimo quer dizer é a sua tomada de consciência ele se arrepende e é tomado pela sua consciência e ele percebe então o quanto é importante ele orar e o importante que orem por ele e que ele seja submisso à vontade de Deus já que quem realizou todos aqueles equívocos foi ele então olha o que ele diz orar é amar e amar é orar e eles amarão o senhor e lhe dirigirão preces de reconhecimento e de amor regenerados pelo sofrimento e pois que devem sofrer pedirão como eu peço a força necessária ao sofrimento e a expiação em deixando de sofrer hão de orar ainda para agradecer o perdão merecido por sua submissão e resignação e ele segue então o que ele destaca aqui que a partir do momento o primeiro ponto é você se arrepender dos erros cometidos mas que ele o que ele recebeu em termos misericordiosos que foi o perdão foi justamente por ele ter se submetido à vontade divina ou seja aquela expiação a expiação consequente relativa aos erros cometidos por ele então o arrependimento é o primeiro passo que se dá e a submissão durante todo aquele processo expiatório para depois então numa outra etapa você chegar à reparação né é algo difícil é algo pesado mas quando você tem consciência de que você errou e que é necessário você se submeter àquela norma àquele processo expiatório que faz parte do processo é importante que você então tenha essa consciência porque quando nós não temos isso claro na nossa mente o que a gente faz? a gente reclama ah poxa mas não é possível isso não é justo né por que eu estou passando por isso se você acha que não é justo é porque você não está se submetendo à justiça divina ora se Deus é justo se Deus é amor logicamente que esse processo em que você precisa primeiro se arrepender do erro reconhecer que errou e consequentemente se arrepender do erro e posteriormente logicamente aceitar né pedindo forças logicamente como ele pediu aqui através da oração forças para suportar aquele processo expiatório então se submeter à vontade divina é justamente você reconhecer a perfeição divina na sua justiça é fundamental que a gente reflita sobre isso você está ouvindo pela rádio rio de janeiro o programa luz na penumbra com o estudo de o evangelho segundo o espiritismo da apresentação de antônio parlosa e marta batista então voltando aqui vamos prosseguir com o item quatro que ele nos diz dai-nos o pão nosso de cada dia e kardec segue comentando dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito o animal encontra sua comida mas o homem deve obtê-la a custa de sua própria atividade com os recursos de sua inteligência porque vós o criastes livre vós lhe dissestes tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto por essas palavras fizestes do trabalho uma obrigação para ele a fim de que exerça sua inteligência na busca de meios para satisfazer as suas necessidades e também propiciar-lhe o bem-estar uns pelo trabalho material outros pelo trabalho intelectual sem o trabalho ele ficaria estacionário e não poderia aspirar a felicidade dos espíritos superiores vou fazer uma pausa e comentar um pouco o que que Kardec é brilhante porque ele desenvolve ele desdobra né essa essa frase de Jesus dai-nos o pão nosso de cada dia claro porque ele sabe que no estágio em que a gente se encontra né de excessiva materialidade o corpo precisa do alimento né então aquilo que nós mais queremos e mais pedimos quando nós oramos e a maior parte da humanidade terrestre se encontra nessa condição de prova que é a prova da pobreza ou né médio ele tem uma uma condição financeira média mediana a maioria está sempre preocupado com aquilo que ele vai precisar de se alimentar enfim não só o alimento que ele está querendo dizer aqui que ele também diz respeito àquilo que é básico para nós né a sobrevivência é o alimento é a moradia né aquelas condições mínimas e básicas para você sobreviver de uma forma digna e dar prosseguimento à sua vida juntamente com a sua família então ele sabendo dessa nossa necessidade e sabendo né que é um planeta de expiações e provas que está ali ou expiando ou provando no caso da pobreza né se não naquela encarnação não tiver nenhum item né expiatório com certeza você está na condição de prova e a prova o nome já diz né são desafios ela pode até a gente pode até ter uma perspectiva espiritual e dizer assim não mas eu não acho que as provas são difíceis porque eu entendo que são importantes sim claro mas a gente sabe que elas são desafiadoras a gente não pode dizer que as provas todas elas são facílimas não tiro todas de letra a gente pode se esforçar para fazer o melhor né para ter ser submisso à vontade divina e entender que aquilo é importante para nós mas são desafiadoras e muitas vezes elas trazem né um bojo bastante difícil de superarmos ora então Jesus sabedor disso tocou nesse ponto né que nós pedíssemos que seria lícito pedirmos ao pai pela nossa sobrevivência para que ele nos desse não faltasse para nós aquilo que era condição fundamental para a sobrevivência mas é importante que a gente saiba que na terra né é importante também que você saiba que consegue o teu pão nosso de cada dia através do trabalho então a lei de trabalho é uma lei moral é preciso que você trabalhe para que você desenvolva as tuas condições intelectuais a tua inteligência vai ser desenvolvida através do trabalho porque no trabalho você vai ter uma série de demandas e essas demandas vão precisar que você raciocine para encontrar as soluções e isso é importante porque através desse raciocinar desse logicar constante você vai desenvolvendo a tua inteligência ora então quando ele chama atenção né da questão do trabalho a gente vai ao livro dos espíritos e encontra é nas algumas questões que tratam é do trabalho e a gente vai perceber quando ele diz para nós que o trabalho é uma lei divina e essa lei ela nos impõe não só como uma forma de nós desenvolvermos a inteligência mas também a gente pode ver como ele diz aqui que ela também é uma expiação ao mesmo tempo que é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência então é interessante a gente pensar nesses dois aspectos né sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual claro porque como falamos a demanda né a necessidade de um raciocínio constante para você encontrar as soluções que o trabalho te oferta te oferece faz com que você desenvolva a inteligência então é fundamental a gente entender isso agora numa perspectiva espírita nós sabemos que trabalha toda ocupação útil então é importante que a gente saiba que aquilo que a gente fizer para a nossa sobrevivência né ou para ter o pão nosso de cada dia podemos acrescentar também a esse trabalho de necessidade de sobrevivência um trabalho no bem que isso vai fazer com que a gente desenvolva também nosso lado moral então é importante que a gente veja isso de uma forma bem ampla mas perceba que como condição de desenvolvimento da inteligência e também como condição expiatória o trabalho é necessário totalmente então você não vai ganhar o pão nosso de cada dia e orar fazer o pai nosso orar o pai nosso e cruzar os braços sem fazer nada porque não vai te levar a lugar algum então é importante que você perceba isso e entenda que trabalhar é uma condição natural quando nós tivermos evoluído um pouco mais como os espíritos superiores nos falam tanto no livro dos espíritos como no evangelho nós vamos perceber que felicidade para os espíritos superiores é trabalhar é incrível isso é uma visão totalmente oposta a visão que nós temos de trabalho como obrigação mas aos pouquinhos a gente vai gradativamente a gente vai desenvolvendo essa compreensão um pouco mais ampla e Kardec segue dizendo auxiliais o homem de boa vontade que se entrega a voz para o necessário não aquele que se regozija na ociosidade que tudo que ele iria obter sem trabalho e sem fadiga nem o que procura o supérfluo então é importante que a gente atenda e atente a isso ele nos diz que Deus nos auxilie porque nós estamos fazendo uma oração para o pai então que Deus nos auxilie auxilie todos os homens de boa vontade que se entregam ao trabalho para ganhar o necessário mas não aquele que se alegra e se regozija na ociosidade quer dizer é fundamental que você trabalhe não adianta você pedir estar com os braços cruzados você tem que fazer por onde tem que ter algum tipo de atitude como eles dizem ultimamente é uma palavra da moda atitude proativa para que realmente algo venha a acontecer e que tudo queria obter aquele que é ocioso mas que tudo queria obter sem trabalho e sem cansaço sem fadiga nem aquele que procura o supérfluo então quando a gente pede dai-nos o pão nosso de cada dia não é para que Deus nos traga condições para a gente ter supérfluo porque nós não vamos aprender grandes coisas até porque se você pede o supérfluo você está com certeza na prova enquadrado nessa prova e ele segue dizendo quantos fracassam por sua própria culpa sua negligência sua imprevidência sua ambição e por não terem querido se contentar com o que lhe haveis dado esses são os autores da sua própria desgraça e não tem o direito de se lastimarem pois são punidos no que pecaram mas esses mesmos não são abandonados por vós porque sois infinitamente misericordioso e lhes estendeis a mão caridosa desde que como filho pródigo retornem sinceramente para vós então é interessante que ele segue dizendo que não é para que você peça o supérfluo e nem para que você peça de braços cruzados sem fazer a atitude sem ter a atitude do trabalho e ele segue dizendo aqui que muitos caíram nessa situação difícil por sua própria negligência então ele diz mesmo esses não são abandonados por vós porque Deus é infinitamente misericordioso e ele estende a mão caridosa desde que nós tenhamos aquele primeiro movimento de arrependimento que faz com que a gente seja visto por Deus como filho pródigo e eu vou parar por aqui Antônio com certeza ao longo da semana vai dar prosseguimento não é isso Antônio? é realmente essa parte é muito importante aí ela é um pouco longa realmente mas ela foi bem enfatizada por vocês no livro dos espíritos nós tratamos disso na questão das leis morais tem ele do trabalho aqui nesse mesmo livro no capítulo 25 Buscar e Achareis Kardec retoma esse mesmo ponto de vista de que o trabalho é essencial não é importante ele é essencial pra nós porque só através do trabalho é que nós vamos progredir intelectualmente para depois termos condições de avançarmos moralmente e como uma contrapartida desse nosso esforço o nosso trabalho nos traz mais conforto mais qualidade de vida já que a vida no planeta é uma vida complicada difícil principalmente se nós vamos ver como era no passado hoje já é difícil imagina no passado né há 100 anos 200 anos há mil anos 2000 anos a coisa era bem mais complicada mas vamos ver se no próximo programa a gente continua aqui ainda neste texto do item quarto daem-nos o pão nosso de cada dia por hora nós vamos ficando por aqui e como prometemos no próximo programa nós daremos continuidade uma boa noite a todos e muita paz muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora is por ter descendre adventures empez abris hab Poet abris abris o abris 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 fas abris